Olá, muito bom dia, muito bom dia, prezados companheiros, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia, queridos amigos e amigas de todo o Brasil, que nos acompanham aqui no canal da Resistência, sejam muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, bom dia Júlio Lima, bom dia Glaucia Figueiredo, bom dia Flávio Machado Brito, bom dia Rosa Padilha, sempre é um prazer poder reencontrá-los aqui no canal da Resistência, aqui na rede da Resistência, e nada melhor do que a gente iniciar a semana atualizando todas as questões principais que nós temos na conjuntura, os desafios que nós temos na semana, enfim, tudo aquilo que vai ser assunto, vai ser pauta, é um negócio engraçado, porque normalmente, quando a gente chega nessa semana do Natal, a tendência, Cláudio Dias, é que já tem um ambiente, um clima de desaceleração da pauta política, né? E esse ano, Tadeu Teodoro, vamos falar sobre isso depois, Tadeu, sobre a entrevista da CNN ontem, sobre a Lava Jato, e esse ano, nós já estamos aí na semana do Natal, hoje é dia 21 de dezembro, e o ritmo, né? Tá muito intenso, né? Porque são várias frentes ao mesmo tempo, né? São várias frentes ao mesmo tempo, mas para a gente poder começar esse nosso bate-papo, eu vou pedir para vocês compartilharem, eu vou pedir para vocês curtirem, vou pedir para vocês me informarem a cidade, da onde vocês acompanham a nossa transmissão, né? Quem não deu like ainda pode dar like, quem não curtiu pode curtir, quem não compartilhou pode compartilhar, e para nós sempre é muito importante essa interação de vocês, porque é essa interação que faz com que o alcance se amplie, que mais pessoas possam acompanhar, né? O nosso bate-papo, tá? Por isso que eu peço sempre, se inscreva no canal, meu like, né? Coloca a hashtag em bom dia, não, bota assim, bom dia Recife, bom dia Santa Maria, bom dia Montes Claros, a Jussara, né? Bom dia Santos Dumont, Minas Gerais, a Lila, bom dia Urumuretama, Ceará, a Maria Viviane, bom dia Literói, a Ivanilda, bom dia Itaperva, a Margot Chaves, né? Bom dia, Jonatas, bom dia Jonatas, de Santa Maria, bom dia Dadá Gomes, de Santo Amado, bom dia Felipe Carvalho, de Brasília, bom dia Benhur, de Porto Alegre, bom dia Osíris, de Manaus, bom dia, é assim, a gente vai, Andréia, professora Andréia, bom dia, de Soledade, nossa professora Andréia, assim a gente vai criando a rede, vai fortalecendo a rede, né? As pessoas, bom dia Parambu, Ceará, Cícero Gomes, bom dia Tânia Raquel, Rio de Janeiro, bom dia Cacau Glória, Sete Lagoas, bom dia Tadeu Teodoro, Lorena, São Paulo, bom dia Glaucia, do Rio de Janeiro, bom dia Laí de Davi, de São Caetano do Sul, bom dia José Luiz Bouldo, de Vacaria, bom dia Delmar Santos, de Sorocaba, bom dia Sandra Alves, de Sapucaia, bom dia Joyce Jardim, Itanhaém, bom dia, assim, rapaz, é muito legal a gente poder entrar aqui, Ceará Grande do Sul, bom dia Jair, bom dia Lucha Fagundes, de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, da minha cidade, bom dia Maura Fávero, bom, vamos começar falando sobre a, não sei se vocês todos acompanharam aqui, a entrevista que a CNN, CNN ontem à noite, CNN é um canal americano, né, que iniciou esse ano as suas atividades no Brasil, e de certa maneira, a CNN, apesar de ser um canal extremamente conservador, extremamente conservador, né, a CNN nos Estados Unidos, sempre foi, inclusive, muito pró-Trump, pró-Donald Trump, mas é uma rede muito forte, né, uma rede de, uma das mais importantes redes de jornalismo do mundo, no CIL, e a CNN, ela, até porque não estava no Brasil na época, talvez se estivesse no Brasil, tivesse feito parte desse consórcio, né, desse consórcio que esteve junto, né, com outros órgãos de comunicação e setores da sociedade, em todo o processo de perseguição à presidenta Dilma, né, toda a questão da Lava Jato, né, então a CNN não estava nessa história, né, Então, a mídia brasileira, especialmente a Globo, tem uma proteção enorme à Lava Jato. Qualquer assunto que diga respeito ao Sérgio Moro, qualquer assunto que diga respeito ao Dalanhol, qualquer assunto que diga respeito a algum, né, procedimento ilegal que questione alguma coisa da Lava Jato, imediatamente é um assunto bloqueado na Globo, né, porque a Globo, né, certamente foi uma das principais, das principais aliadas do golpe. Eu costumo dizer que o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Sila, é filho de uma cruza, né, o Bolsonaro é filho de uma cruza, é a cruza do Sérgio Moro com a Rede Globo, né, o Bolsonaro é filho, é filho da cruza, né, da Lava Jato com a Rede Globo, né, sem a Rede Globo, não teria a ser criado no país o ambiente de ódio que se criou, né, e sem a Lava Jato, evidentemente, não teria sido possível o processo de perseguição ao presidente Lula da maneira como aconteceu. Então, você nunca vai ver na Globo uma reportagem sobre sobre a questão da relação da Lava Jato com os Estados Unidos, da relação da Lava Jato com com a Suíça, você nunca vai ver na Globo reportagens ou matérias que tratem da questão do fundo bilionário, você nunca vai ver na Globo uma matéria que questione o esquema das palestras, né, da venda de informações, você nunca vai ver na Globo uma matéria, uma reportagem falando sobre a indústria das delações, né, você nunca vai ver isso na Globo. Por quê? Porque na medida que a Globo entrasse nesse tema, automaticamente, ela estaria entrando numa seara que leva a um processo de desmoralização, de desacreditar a Lava Jato. E na medida que eles fizerem isso, naturalmente, eles acabam se expondo também, porque, né, foram parte integrante, ajudaram a articular, ajudaram a viabilizar o golpe no Brasil. Então, eu faço essa preliminar para a gente entender da onde que a Globo fala, o lugar de fala. Qual é o lugar de fala da Globo sobre a Lava Jato? É o lugar de fala de alguém que é sócia do golpe, que é sócia da Lava Jato, né? Muito bem. Então, aqui, quando surgiu aquela denúncia do Intercept, a chamada Operação Vaza Jato, aonde os hackers, o grupo de hackers, lá de Araraquara, não sei da onde, conseguiram acessar vários telefones de membros do Ministério do Ministério Público Federal e de outras autoridades, isso possibilitou que o Brasil conhecesse as entranhas da Lava Jato, no lado subterrâneo da Lava Jato, o vereador Atero Sintes. Seja muito bem-vindo, nosso querido vereador Atero Sintes, de Rosário do Sul, parceiro do nosso mandato. Bom dia, Renata Moreira, bom dia, Jordano Borba, bom dia, Ada Uizi, bom dia, Valmir Bianchi, né? Então, quando surge a questão do Intercept, né? E começam a revelar, Lucila, os grupos do Telegram, os filhos de Januário, a Globo nunca deu uma linha sobre aquilo. A Globo silenciou vocês imaginem o seguinte, vocês imaginem o seguinte, se tivesse surgido um conjunto de conversas envolvendo o PT, envolvendo o Lula, envolvendo qualquer pessoa, isso aí teria virado uma série, isso aí teria virado uma série do Jornal Nacional. Lembra quando eles botavam, aquela vez que eles botavam a Lava Jato, eles botavam os canos de esgoto, botavam os canos de esgoto, né? Se fosse contra qualquer pessoa, qualquer pessoa, um quinto, um quinto da gravidade do que foi revelado pelo Intercept, isso teria vir sido um escândalo, só não foi um escândalo no Brasil maior as revelações do Intercept, porque a Globo não abraçou, porque a mídia brasileira de uma forma geral não abraçou, fez questão de colaborar para que o assunto não repercutisse. Agora, ontem, a CNN, essa rede americana de comunicação que atua no Brasil a partir desse ano, ela fez uma entrevista de noite, isso é jornalismo, né, gente? Isso é jornalismo, coisa que a Globo nunca quis fazer. a Globo ouviu, a CNN ouviu ontem à noite o hacker. Bom, Claire Rosa, esse cara trouxe fatos novos, trouxe revelações novas que por si só, no mínimo, no mínimo, no mínimo, justificaria uma investigação do tipo, olha, os fatos são muito graves, né, nós não podemos partir do pressuposto de tudo que está dito aqui é verdade, mas nós vamos investigar, vamos ir atrás. Nós vamos checar a veracidade do que está dito, porque são, né, denúncias muito graves que envolvem a postura do Dallain Hall, do Carlos Fernando, do Sérgio Moro e assim por diante. Mas não, né, gente, eles, jamais a Globo terá a coragem de fazer isso, porque, como eu disse, a Globo é parte do golpe. A Lava Jato é filha legítima da Globo, da cruza da Globo com, da cruza da Globo com o com o Sérgio Moro. E entre as denúncias, entre as denúncias trazidas ontem pelo, né, entre as denúncias trazidas ontem pela CNN, na entrevista com o Hacker, tem até, né, uma informação de que a Lava Jato, veja, veja um pouco a que ponto nós chegamos, né, de que a Lava Jato pretendia prender, prender ministros do Supremo Tribunal Federal. Rapaz, a Lava Jato pretendia prender ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse é um negócio inacreditável, gente, né, quer dizer, o juiz de primeira instância, por mais que o Sérgio Moro, ele não acredite, né, que ele era o juiz de primeira instância, mas ele é um juiz de primeira instância, imagina um cara vaidoso como ele, um cara que tem o ego que ele tem, ele nunca se enxergou como um juiz de primeira instância, o Dallagnol, o Dallagnol nunca se enxergou como um procurador de primeira instância, o Carlos Fernando, esses caras, todos eles, se eles, se a gente conseguisse vender eles, se a gente conseguisse vender eles, pelo que eles pensam que valem, e a gente comprar de volta pelo que efetivamente eles valem, só na diferença, nós resolvíamos boa parte da dívida do Brasil, né, com a certeza disso, nós conseguisse vender o Sérgio Moro, a gente conseguisse vender o Dallagnol, conseguisse vender esses caras pelo que eles pensam que valem, e comprasse de volta, meu amigo Lauro, lá de São Lourenço do Sul, pelo que eles valem, só com isso aí nós pagávamos boa parte da dívida do país. Mas está lá, está lá, né, para ser investigado, e também revela aquilo que a gente já, revela aquilo que a gente sempre soube, né, era uma relação de certa intimidade entre os procuradores e alguns ministros da Suprema Corte, alguns ministros da Suprema Corte que agiram nesse processo como se fosse uma espécie de padrinhos, né, os garotos, os golden boys, os meninos de Curitiba, eles tinham eles tinham padrinhos no Supremo Tribunal Federal, né, padrinhos, protetores, né, junto a eles e junto à mídia, né, mas isso tudo vai aparecer, gente, porque isso que os hackers revelaram vai aparecer, vai aparecer na hora que que vem a público, né, o acordo com os americanos, a hora que vem a público, a troca de e-mails entre eles e os americanos e os suíços, a hora que aparecer a verdade sobre o acordo da Odebrecht, eu tenho confiança de que num determinado momento tudo isso vai aparecer, e na medida que isso aparecer vai ficar evidente, né, a perseguição que foi submetido o presidente Lula, vai ficar vai ficar evidente a perseguição que foi submetido o presidente Lula e vai ficar mais do que claro, né, a necessidade de que o Supremo Tribunal Federal reconheça a suspensão do Sérgio Moro e reconheça que o Lula nunca teve direito ao julgamento justo, né, Cacau, dá uma lida lá na CNN, né, lá na CNN tem a matéria completa, o pessoal que quiser mais detalhes aí sobre a entrevista do Hacker, por gentileza, pode ler lá na CNN, já tuitei também, já tuitei, né, quem ainda não deu o like, por gentileza, deu o like, quem ainda não curtiu, pode curtir, quem ainda não compartilhou, pode compartilhar, vamos lá, meu povo, vamos, vamos curtir, já falei pra você sobre a utilidade do dedo, utilidade do dedo, essa música, música é muito popular no Rio Grande do Sul, a utilidade do dedo, é o dedo, olha o dedo, aqui eu só quero que vocês usem o dedo pra dar o like, né, quero que vocês usem o dedo pra curtir, quero que vocês usem o dedo pra compartilhar, quero que vocês usem o dedo pra se inscreverem no nosso canal, né, pra isso que eu peço que vocês possam usar o dedo, Maria Soledad, lá de Martirica, né, Muita gente aqui, Rosa Padilha, tá lá, entra no site da CNN que tá lá, gente, entra lá no site da CNN, Romilda de Varginha, Minas Gerais, Adauise de Curitiba, Pitácio de Iguatu, Ceará, Gomes Silva, de Joia, Lula é Joia, muita gente perguntando aqui como é que está a questão da presidência da Câmara dos Deputados, E a pergunta que não quer calar é a seguinte, o deputado Paulo Pimenta será candidato a presidente da Câmara dos Deputados? Vamos fazer um contato com o deputado Paulo Pimenta logo mais, e antes disso você pode curtir, você pode compartilhar, você pode nos informar a cidade da onde acompanha a nossa transmissão, professora Naura Fontana, vocês podem curtir, podem compartilhar, podem nos dizer a cidade de onde acompanha a nossa transmissão, e logo nós faremos aqui um bate-papo trazendo informações atualizadas, informações atualizadas sobre esta pergunta, o deputado Paulo Pimenta será candidato a presidente da Câmara dos Deputados? Esta pergunta, você vai ter a resposta dentro de alguns segundos aqui na rede da resistência. Pode curtir, pode compartilhar, pode chamar os amigos, pode chamar as amigas, para que a gente tenha essa resposta. Bom, eu posso assegurar a você o seguinte, o deputado Paulo Pimenta, o deputado Paulo Pimenta, ele defende que nós temos nesse momento uma prioridade no país. Essa prioridade é evitar que os candidatos bolsonaristas, que os candidatos do Bolsonaro possam vencer a eleição para a presidente da Câmara e para a presidente do Senado. E, portanto, o deputado Paulo Pimenta entende que seria um desastre para o Brasil, seria um risco ainda maior para a democracia, para o Estado Democrático de Direito, se, porventura, os candidatos do Bolsonaro ganharem, vencerem a eleição para a presidente da Câmara e presidente do Senado. para isso, o deputado Paulo Pimenta defende que nós tenhamos um candidato a presidente. Um candidato a presidente que possa unir o PT, o PSOL, o PCdoB, o PDT, o PSB, e a gente tenha também uma pauta para divulgar no Brasil que passa pela defesa do impeachment, uma ampla campanha de vacinação, uma pauta de defesa do auxílio emergencial, da defesa da soberania, do PSOL. Certo? Então, nós precisamos ter um candidato, precisamos ter uma pauta, precisamos ter uma agenda, precisamos ter uma agenda, Leandro Xavier. Possivelmente, inclusive, no dia de hoje, tem uma grande chance do PSOL, do PSOL, também, vir fazer parte do bloco junto conosco. Vejam a importância desse movimento. o PSOL pode vir fazer parte do bloco também, no dia de hoje. Agora, qual é o nome que deve ser o candidato? Deve ser aquele nome que mais consiga unir o campo da esquerda. Unir o campo da esquerda. Se o deputado Paulo Pimenta for esse nome, muito bom, o nome dele está à disposição. Se porventura esse nome for o nome da Benedita da Silva, se porventura esse nome for o nome do Freixo, se porventura esse nome for o nome da Jandira, o deputado Paulo Pimenta vai apoiar, vai apoiar qualquer um dos nomes que consiga cumprir esse papel. Nesse momento, seu nome de unidade da esquerda, seu nome da unidade do campo popular. então, o meu nome está à disposição. Nós vamos debater durante o dia hoje, nós temos várias reuniões hoje durante todo o dia. E a partir da definição do PT, a partir da definição dos partidos do campo popular, então, a gente deve lançar um nome e eu repito, um nome e um programa. Um nome e um programa para construir essa... Vera Leão, o PSOL deve tirar. O PSOL nacional... Doutor Seno, viu, Vera? O PSOL nacional deve tirar hoje. Márcio Poçã, nosso candidato ao prefeito, Debendo Gonçalves, Bom Dia. Tem que ser deputado, Margot. O Boulos não pode porque o Boulos não é deputado. O Boulos não pode porque não é deputado. Então, meus queridos companheiros e companheiras, era isso que eu gostaria de dizer para vocês. Pedir que vocês compartilhem, que vocês curtam. Hoje vai ser um dia bastante movimentado. A gente tem muita coisa para fazer hoje durante o dia. e eu espero vocês às 11 horas. Às 11 horas. Às 11 horas. Hoje eu vou participar de um debate. Nós vamos transmitir no Facebook, no canal Fórum Latino Palestino. Às 11 horas hoje, eu quero esperar vocês no Fórum Latino Palestino. Para bater um papo com vocês sobre a conjuntura nacional, sobre os temas da Palestina. Então, às 11 horas, hoje, no Facebook, Fórum Latino Palestino com o deputado Paulo Pimenta. E até lá, vamos nos preparar. Forte abraço e até depois. Quem não se inscreveu, se inscreva. Quem não curtiu, pode curtir. Quem não deu like, deu like. Você está na rede da resistência. eu sou o deputado Paulo Pimenta. Paulo Pimenta. pimenta. Obrigado.